Imagens feitas pelas empresas concessionárias de rodovias agora podem ser usadas para multar motoristas que passam pelo pedágio sem pagar Para a cancela abrir e o motorista a seguir viagem, antes é preciso pagar o pedágio Quem tenta passar sem pagar, comete infração grave prevista no Código de Trânsito com multa de R$ 127,00 e 5 pontos na carteira Nas rodovias Anchieta e Imigrantes em São Paulo o valor do pedágio varia entre R$ 1,60 e R$ 23,00, dependendo do trecho Nessas imagens da concessionária que administra o sistema dá para ver alguns flagrantes de motoristas que desrespeitam as normas Até pouco tempo a punição só era aplicada caso a evasão de pedágio fosse pega em flagrante por alguma autoridade de trânsito Agora, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, permite que vídeos e fotos registrados pelas câmeras de monitoramento das próprias concessionárias sirvam como prova para a aplicação das multas De parte dos infratores que cometem evasão nas praças de pedágio eles trafegam nas praças com velocidades incompatíveis Então as praças de pedágio são pontos de segurança viária por isso que eles são até devidamente sinalizados para uma redução de velocidade e esse excesso de velocidade por parte dos infratores causa um risco muito grande de acidentes Levantamento da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias mostra que os casos em todo o país aumentaram 75% de 2013 para 2014 de pouco mais de 1 milhão para 1 milhão e 800 mil No artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro existe uma punição para evasão de pedágio Só o que muda? Antes era somente com a presença da autoridade de trânsito ele teria que flagrar isso para fazer a autuação Hoje agora com essa portaria que saiu pode ser aplicada também essa penalidade por sistema não metrológico por vídeo monitoramento Então o que muda? Antes era somente com a presença da autoridade de trânsito Então o que muda? Antes era somente com a presença da autoridade de trânsito